O rapaz, rapaga, vamos lá então, o rapaz do Bitcoin, mas a gente vai também falar sobre o fechamento semanal do S&P, do IBOV. O do IBOV não tem tanto sentido, mas às vezes você quer saber como fechou o IBOV, não sei, né? E o do Bitcoin é o básico, o carro-chefe aqui do canal é Bitcoin e também o S&P. E a gente sabe que o S&P tem influenciado muito o Bitcoin recentemente, tá bom? Então vamos ver aí, S&P, Bitcoin e IBOV e tudo mais, beleza? Não deve ser um vídeo muito longo não, tem pouca coisa para passar, o mercado está monótono. Hoje foi um dia que o Bitcoin ficou lateralizando, podemos ter um pullback no Bitcoin, podemos ter, eu até acredito que a gente vá fazer um pullback no Bitcoin. Não deve subir muito, deve ir lá para 11, 200, 11, 300 no máximo, sendo bem otimista, certo? Caso consiga reverter 11, 400, 11, 500, a gente começa, como eu disse no vídeo de ontem mesmo, a gente começa a ficar um pouco mais bullish. Para o IBOV a gente vê queda, eu prevejo queda para o IBOV, isso claro, pensando no longuíssimo prazo, em tempos menores pode ser que ele dê uma subidinha. O S&P também está fazendo uma configuração que pode remeter a baixa, mas isso a gente vai ver no gráfico, na lata. Agora a Mary está aqui, eu vou tentar fazer vídeo rápido, bastante, antes dela sair do vídeo, antes dela querer sair no meio da gravação. Então a Mary é essa gata pequena aqui, essa gata branca, pequenininha, que pesa só 10 kg. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, índice Ibovespa. Quem acompanha aqui sabe que eu acredito que nós estávamos em um ciclo de Hélio, que vinha de 2016 até aqui. Eu vou traçar um pouquinho rápido esse ciclo com vocês, tá? De ondas 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui teríamos uma onda 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós podemos fazer, podemos não, né? Nós estamos fazendo um ABC. Lembrando que isso daqui é uma zona de um superciclo, eu diria. Uma zona de superciclo. Aqui também será uma espécie de superciclo. Então a gente vai fazer um ABC. E isso é o que normalmente acontece por Hélio. Depois de 3 ondas de pulso básica, 2 de correção, nós temos o quê? É uma reversão, um ciclo, um miniciclo, né? Um mesociclo, vamos dizer assim. Que vai no sentido contrário que o ciclo principal estava jogando até então. Então como vocês veem aqui, ó. Onda 1, 2, 3, 4, 5. E temos aqui o ABC, certo? Sendo que a onda C, ela pode jogar... Toda esta queda aqui, de onda A. A gente fez a correção de onda B. Essa correção subiu bastante. Ela foi além do que a gente esperava. Certo? Ela bateu no 0.78. Ela foi além da Golden Ratio no 0.618. Travou ali. Eu cerquei o preço, né? Neste canal aqui de referência, digamos assim. E vamos ver o que ele pode fazer a partir de agora. Está demorando pra caramba pra cair. Está enrolado, está na consolidação faz um tempo. A Ibovespa não Ford, não sai de sinca. Uma onda C, provavelmente jogaria ela pra... Do nível 0.78, na verdade, iria do nível 1 ao nível 1.6. Então, nós podemos aí, de repente... Ter uma correção agora que joga o preço até 12 mil pontos. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas os 40 mil não é improvável, não. Os 40 mil pontos acabam se tornando um alvo viável, de uma certa forma. Não é impossível imaginar que vá pra lá, não. Certo? Analisando o Kindle em chique, cara. Nós fechamos com o Spinning Top. Novamente, Spinning Top. A gente já tinha fechado com... Não era bem o Spinning Top. Agora, a gente fecha a semana com a mínima abaixo da semana anterior. Não é bom, tá? Spinning Top denota o quê? Indecisão no mercado. E, normalmente, o Spinning Top no topo. Ainda mais vermelho desse jeito. Ele tende a reverter o ativo e jogar ele pra baixo. Tá bom? Então, pra onde? Dependendo da queda, eu já passei os níveis. Mas eu acredito aqui o seguinte. Ele tem que se confirmar. Ou seja, fechar um corpo cheio. Abaixo dos 101 mil pontos. Se ele conseguir fechar abaixo dos 101 mil pontos, ele vai ter só 96.200. Perder 96.200, eu acredito que ele perde dois níveis. Ele vem dois níveis pra baixo e pega pelo menos os 86 mil pontos aqui. Tá bom? Isso aqui é 5.8. E esses são os possíveis suportes que o preço... O preço não, né? A pontuação, vamos dizer assim, ela vai encontrar logo mais. 86, 81, 76, 70.500 e 64.900. Mais ou menos isso daqui. Tá bom? Então, agora esse daqui é a IBOV. A gente vai ver o S&P que tem uma influência no Bitcoin. O S&P que vai ficar fechado. Na próxima segunda, aqui nós temos a independência do Brasil, gargalhadas. Enfim, temos aqui a independência do Brasil, dia 7 de setembro, na segunda-feira. E nós temos também o dia do trabalhador lá nos Estados Unidos. Então, nós não vamos ter a Bolsa aberta. Pelo menos os principais índices de lá não vão ficar abertos. O Bitcoin vai seguir aberto. O Bitcoin não existe feriado, não existe descanso, não existe soneca pro Bitcoin. O Bitcoin funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Quando não, 31 dias por mês. Quando não, 29 ou 28 fevereiro. Mas o Bitcoin, muito provavelmente, ele vai consolidar, né? Já que nós não teremos um norte. Assim, nós não teremos S&P e IBOV pra nortear o preço. Porém, claro, se o ouro resolver agir, e o ouro, ele funciona normalmente. Se o ouro resolver corrigir ou resolver subir, pode ser que impulsione o Bitcoin em uma nova alta ou em uma nova queda. Vamos ficar de olho, então, no ouro. Ele vai ser a nossa bússola diante do S&P fechado. Aliás, particularmente, eu acredito que o ouro, ele muitas vezes influencia mais no preço do Bitcoin do que o próprio S&P. Não descartando o S&P, não deixando esta interligação entre ouro e S&P de lado. Não deixando... Não tirando esta correlação que temos um com o outro. Gráfico semanal. Fechou, então, com um Spinning Top também no topo. Esse daqui é um Spinning Top com um candle um pouco mais cheio. Você vê que temos tanto muita força compradora, que manteve o preço acima, como muita força vendedora. Ele fechou praticamente na mesma média do candle anterior, tá bom, pessoal? Então, estou desconsiderando o pavio, considerando apenas o corpo em si. O corpo, ele está praticamente igualado ao candle da semana passada. O que não é ruim, mas também não é bom. E o que é bom aqui é que a mínima dele fechou acima da mínima do candle da semana passada. Então, isso daqui é bacana, isso daqui é bom. Também estamos acima do ponto de controle que, nesse momento, encontra-se nos 3.375 pontos. O que é ponto de controle? Uma região onde tivemos mais negociação do que nos últimos tempos... Nas últimas regiões, nos últimos tempos gráficos, tá bom? Então, é uma região que tende a mostrar certo suporte para o ativo, tanto que ele não perdeu nada até agora. Como você pode ver... Nós temos essa cunha. Nós continuamos com a cunha bullish. Aqui ela fica mais visível ainda, tá? Desta forma. No gráfico semanal. É uma cunha bullish. Quando nós temos uma cunha apontada para cima, normalmente... Bullish não, bearish, desculpa. Normalmente ela rompe para baixo. Então, a figura gráfica tende a romper para baixo. E, seguindo também o IBOV, eu acredito que nós tivemos um ciclo de Elliot. Aqui seria, no caso, um super ciclo, né? Que eu tracei. Seria um ciclo de longuíssimo prazo mesmo, né? Mas, se a gente fechar aqui, consegue ver a mesma coisa que estava vendo no IBOV. E nós estamos fazendo o que? Ondas 1, 2, 3, 4, 5. E agora é natural que ele venha fazer um ABC corretivo. A questão aqui, o que tem de diferente deste gráfico do S&P para o gráfico de IBOV, é que a onda B conseguiu romper o topo da onda 5. Ou seja, a onda B se tornou o all-time height do S&P, do S&P 500. Isso daí é algo bullish, de certa forma. Porém, nada impede com que o preço corrija, com que a pontuação corrija. A questão é a seguinte. A onda C, depois que nós temos uma flat expanded, ou seja, quando a onda B supera a onda 5, normalmente a onda C fica acima da onda A. Ou seja, teremos possivelmente uma queda no mercado estadunidense, mas eu acredito que não vai ser uma queda tão triste quanto a gente vai ter no mercado brasileiro. O mercado brasileiro vai sentir muito mais o impacto dessa suposta crise do que o mercado norte-americano, o mercado estadunidense, principalmente o S&P. Beleza? O que não quer dizer que o S&P vai ter uma correção, e essa correção pode ser muito forte. Certo? No índice de força relativa, a gente vê o preço já bem exausto, tá? A força dele está bem para cima. E quando o bichão aqui resolver fazer uma correção, tchau. Quando o bichão resolver fazer uma correção aqui, eu sinto muito. Outra coisa assustadora também, nós temos um... Um candle de volume de venda muito forte aqui, né, cara? É um spike de venda fortíssimo no topo. Isso daqui não é nada bom para qualquer ativo que seja, né? Muito volume de venda no topo não é interessante, tá bom? Aliás, muito volume de compra no topo não é interessante, muito volume de venda não é interessante. Para alta, no caso. Assim como muito volume de compra... Perdão. Muito volume de venda no fundo e muito volume de compra no fundo, geralmente reverte a tendência, tá bom? Só para ter uma ideia aí do que pode estar acontecendo. Vamos ver como é que o gráfico vai ficar a partir dos próximos dias. Ele não pode vir abaixo de 3.346.6 pontos. Se vir abaixo disso, é queda. E aí a gente vai ver realmente o mercado desabar, tá bom? Vamos ver como é que o mercado reage aí no caso do S&P. Vamos dar uma sapiada aí pelo ouro também. Já que ele pode ter uma correlação com o Bitcoin. O ouro, ele caiu, perdeu esse fundo aqui no gráfico semanal e segue aqui fazendo uma lateralização, certo? Meus alvos de compra do ouro, caso ele venha fazer a retração de fibo perfeita, né? O que seria? Pegar de toda... Na verdade não é uma retração de fibo. Sim, uma retração de fibo, sim. Tô louco? Isso. Exatamente, ó. Saindo daqui pra cá, ele faria uma retração de fibo por volta dessa região aqui, né? Pegar essa última pernada de alta do ouro. Pra ele fazer uma retração plausível, considerável, ele teria que cair entre 1.877 dólares a 11 e 1.831 dólares, tá? Pode ser que o ouro venha a cair até essa região. Seria bem interessante pro preço. Por outro lado, o ouro já tá... E ainda tá afogado. Eu ia falar que ele já tá desafogado, mas não. Ainda continua bem sobrecomprado aqui no índice de força relativa. O Z-Score tá acima da região do centro, né? Ele ficou sobrecomprado aqui. Tá caro aqui. Aqui ele começou a cair. E seria interessante, no mínimo, ele vir fazer um teste nessa região central. A região central é de suma importância. Enquanto ele não fizer um teste aqui, pode sim cair um pouco mais do que ele já caiu, pessoal. Então, o ouro... Eu imagino, sim, uma baixa no ouro. Vamos ver a prata. A prata, por outro lado... Ela pode aí estar começando a fazer... Uma espécie de flâmula, né? Mais visível num gráfico diário. Seria interessante ela fazer um pullback aqui... Apesar que ela, bem dizer, já veio testar a LTB da morte dela, né? Tal como o Bitcoin, a prata também tem uma LTB da morte. A diferença é que a da prata vem lá de 2001, né? Vem lá de longuíssimo prazo. 2011, desculpa. Vem de 2011. O Bitcoin é de 2017. A prata rompeu essa LTB. Tem se mantido acima dela, mas seria interessante, sim, a gente vir retestar com maior convicção a LTB. Assim como o Bitcoin fez, né? O problema do Bitcoin é que ele retestou, não aguentou segurar ali, segurou um tempo. Conseguiu ficar ali acima da LTB, testando a LTB por um bom tempo. Mas depois perdeu a LTB e já era, né? Veio começar a cair aí e no momento encontra-se abaixo da LTB. Vamos ver a prata, como é que ela vai reagir. Porque pode se influenciar, de uma certa forma, no Bitcoin. Acho que nem tanto assim quanto o ouro influencia, mas a prata pode influenciar muito bem. Bitcoin, aqui na Bitstamp, cara, olha só, olha só, olha só, olha só. Eu falei que esta seria uma região com bastante suporte nos 10.200, certo? Tanto é que o preço bateu ali, na verdade o preço chegou até dar umas agulhadas pra baixo. Ele veio pegar no 9.966, não fechou, não passou nem perto de fechar o gap da CME, CME ou CME, depende como você chama, que é a bolsa de Chicago, na qual nós temos os futuros do Bitcoin. E ali o Bitcoin dorme, ali o Bitcoin consegue dormir. E entre uma dormida ou outra que o Bitcoin dá de uma semana pra outra, às vezes ele deixa um espaço vazio que a gente chama de gap, que é um movimento no qual o preço não foi negociado naquela bolsa. Ele foi negociado nos mercados, nas exchanges padrões de Bitcoin, tal como a Bitstamp, Binance, Bitmax, Bitfinex, OKEx, Bybit, Poloniex, Bitrex, enfim, Gemini, essas daí. Então nós temos a negociação feita do Bitcoin padrão, é uma negociação padrão realizada nessas exchanges, porém nós não temos a negociação do Bitcoin nos mercados futuros da CME, que é a bolsa de Chicago. Isso gera gaps, gera espaços vazios nestas bolsas, e reza a lenda que o Bitcoin sempre volta pra cobrir esses espaços deixados para trás. Se o gap está acima do preço atual do Bitcoin, a tendência é que ele suba até fechar esse gap. Se o gap está abaixo do preço atual do Bitcoin, a tendência é que o Bitcoin caia, o Bitcoin faça uma correção pra cobrir esse gap, e no momento ele está abaixo, né? Temos um gap, um espaço vazio deixado ali nesta exchange de 9.900 até 9.600 dólares, que reza a lenda, o Bitcoin vai cobrir isso aí, tá? Se tem fundamento ou não, eu não sei te dizer, eu só sei dizer que ultimamente todos os gaps têm sido fechados, tá? Beleza, até eu concordo, o Bitcoin pode fechar esse gap. Porém, normalmente o Bitcoin vai um pouco além ou vem um pouco aquém do gap, do preço final do gap. A última vez que a gente deixou um gap na CNI, nós estávamos em 9.300, se eu não me engano, e o Bitcoin chegou a bater 10.000 dólares antes de fazer uma outra correção aí. Então o preço sempre vem um pouco acima, muitas vezes até aliado a Fibonacci, que é um trade que eu particularmente gosto mais de fazer, né? É uma análise que eu gosto mais de fazer, análise por Fibonacci. Eu já vou explicar pra você como que seria isso. No momento nós temos aí o Bitcoin mantendo-se acima de suportes, né? Se perder suporte 10.200, ele pode encontrar suporte em 9.700 mais ou menos, certo? Perder 9.700, ele pode encontrar suporte até 9.500, perder 9.500 pode encontrar suporte até 9.000, porém, eu acredito que o preço pode sim testar a região dos 8.000 aproximadamente. E lembrando que, por gain, se a gente pegar... Tudo que o Bitcoin fez de 2017 pra cá, traçar esse leque de gain aqui... Certo? Eu vou traçar de novo pra vocês verem o que eu tô querendo dizer. Pega desse ponto aqui, segue pra cá assim, ó. Segue pra cá. Você vai ver que normalmente... O preço, quando ele não consegue romper o nível superior, ele volta a testar o nível anterior. E o nível anterior que nós temos aqui pelo leque de gain... É esse daqui, em 9.000 dólares. Ele tá abaixo... Da LTB e tá nesse momento fazendo reteste, hein? Tá nesse momento fazendo reteste nessa LTB. Se não conseguir romper essa LTB, ele cai. Se romper, de repente, pra testar em EMA de 72 períodos, ele pode vir até 10.728. E se conseguir romper aqui, pode pegar até 11.300 na EMA de 34 períodos. Beleza? O que a gente pode ter aqui é o seguinte também, tá, pessoal? Eu não gosto muito de contar ondas de Elliot, mas... Enfim, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Podemos vir fazer uma onda 4. Essa onda 4 viria até o topo da onda 1. Pode ir um pouco acima? Pode. De repente, pega uns 300, coisa do tipo. Se a gente for... Até 11.400. Se a gente for desconsiderar sombras, pode pegar até 11.400. E depois, vir cair mais uma vez. Qual que seria a projeção aqui pra essa onda 5? Normalmente, temos a mesma extensão de uma onda 1. Ou seja, ela viria a testar, bem dizer, a cabeça onda 3 de novo e não conseguiria romper. Beleza? Porém, se a gente for considerar o nível 1 de FIBO, que é bom, às vezes, a gente considerar também. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. Jogar no nível 2.8, mais ou menos. Se jogar no nível 2.8, nós poderemos ter uma onda 5 até aqui, os 9.000. Certo? Faz sentido isso daqui. Beleza? Faz sentido isso daqui. Temos também bastante suporte nessa região de 9.300. Então, ó. A gente tem um gap. Se for pegar aqui e considerar. Nós temos um gap muito forte no VPVR. Entre 11.100 e 9.200. Beleza? Temos um gap muito forte entre esta região aqui. Entre essas regiões aqui. Tá bom? Então, há a possibilidade de a gente fazer um pullback. E depois, se ele perder aqui, voltar a cair onda 5 e perder de novo, STLTB, ele pode vir para 9.000. Certo? Agora, se ele vir retestar novamente STLTB, bater aqui e voltar a subir, você pode comprar, tá? Outra coisa. Se ele conseguir romper essa faixa aqui dos 12.100 e pouco, eu entro pesado no Bitcoin de novo. Porque eu acredito que ele esteja, então, revertendo a baixa. Ele esteja, o quê? Retomando a alta. Se ele reverter isso daqui, ele vai retomar a alta, pessoal. Eu acredito sim que o Bitcoin possa reverter toda essa alta aí. Beleza? No momento... É, a Golden Ratio bate em 11.168 mais ou menos. É onde eu acho que o preço pode vir bater. Certo? É onde eu acho que o preço pode vir bater num possível pullback para depois continuar essa queda. Beleza? A gente desconsiderando em ondas de Elliot e tudo mais, que você sabe bem que eu não gosto de ficar contando muitas ondas de Elliot. A gente desconsiderando tudo isso e levando-se em conta apenas o Fibonacci, extensão de Fibonacci. Nós podemos corrigir daqui até, eu tinha dito mais ou menos 11.200, né? Que seja até aqui. E nós vemos que o nível 1 está em 9.185, tá? Então sim, cara. Eu acredito que o Bitcoin pode dar uma subidinha para 11.400 mais ou menos para depois cair pela região dos 9.200, tá? Quer saber a minha opinião com relação ao Bitcoin? É isso. Sobe para 11.400 para depois cair para 9.200 aproximadamente. Vamos dar uma olhada em tempos gráficos menores. Só para ver o que ele está fazendo aqui. Vocês sabem bem que eu gosto de operar com o price action puro. Tá? Então nós podemos vir para cá. Pô, pegou exatamente o alvo 1.6. Pegou exatamente o símbolo do cobre da mosca, como a gente brinca aqui, né? Para não falar besteira. Pegou exatamente ali. Vamos pôr aí no olho da mosca, né? Vamos dizer assim. Beleza? E agora a gente tem que ver até onde vai realmente esse pullback. Que ele vai acabar fazendo esse pullback. Vamos ver se vai até as 11.000, por exemplo. Ou se consegue, de fato, ver até pelo menos 11.200, né? Se a gente pegar aqui a retração de Fibo, vou considerar as sombras porque estamos em um gráfico de 4 horas. A gente pode vir testar 10.800, de repente até 11.100, 11.200, mais ou menos, que o 0.786 de retração de Fibo. Beleza? Existe essa possibilidade aí. Vamos supor que ele venha pegar aqui os 11.000 e comece a cair. O nível 1 de Fibo está em 9.500, tá? É também uma região que tem uma certa psicologia ali que pode segurar o preço. Tá bom? Mais ou menos isso daí. Uma hora lateralizando, tentando ganhar força. A estrutura aqui é uma mini estrutura de alta, sim, senhor, tá? Se a gente for considerar sombras aqui... Nós já pegamos vários alvos de Fibo. Ainda falta o nível 1.6 aqui. Tá? Você vê que ele veio fazer esse Kindle Stick, essa agulhada ferrada aqui pra baixo, cara, pra estopar a galera, né? Por quê? Porque normalmente o cara que opera, ele fala... Opa, vou operar o quê? No rompimento dessa cabeça aqui. O stop eu vou jogar um pouco pra baixo desse fundo. E o alvo tá aqui. E aí o que ele faz? Dá uma agulhada, desce pra baixo pra pegar o stop da galera e voltar a subir. Então, isso daqui, cara... Isso daqui é extremamente bullish, na minha opinião, tá? Essa agulhada que ele deu aqui pra baixo agora é algo extremamente bullish pro preço. É algo que realmente mostra que a coisa aqui pode vir pra cima mesmo, né? Ele deixou uma agulhada muito grande aqui, cara. Deixou uma sombra gigantesca aqui fazendo ele subir. Ele pode subir, sim, senhor. Nós podemos ter realmente uma alta, quem sabe até 10.800, né? Isso se ele conseguir romper esta EMA de 34 períodos, que tá segurando o preço abaixo dela. Vamos ver se ele rompe. Se conseguir romper, beleza. Acredito, sim, que pegue os 10.800 ou coisa do tipo. 15 minutos. 15 minutos a gente pode fazer um FireMate bonitinho aqui, hein? Vamos ver até onde pode ir? Eu vou considerar sombras, tá? Porque nós tivemos aqui vários testes nessa região. Então, eu vou considerar sombra aqui. Aqui eu já acho que será mais arrojado não considerar, certo? Até porque não vai fazer tanta diferença aqui, não. O que a gente veio fazer pra baixo é o quê? Falso rompimento. O que aconteceu aqui? Falso rompimento. Exatamente na região que eu passei. Veio até um pouco aquém, né? Então, pra você ver que essa técnica FireMate, ela é interessante porque ela evita certos falsos rompimentos. Olha onde ele veio pegar o preço aqui, ó. Veio pra cá, né? Bacana, né, cara? Técnica muito bacana, hein, do Marcelo Ferreira. Eu tô tentando me aprofundar aí nela. Subiria 2%, hein? Subiria 2%. Isso aqui é um tempo gráfico de 15 minutos, pessoal. É pra quem tem tempo de operar. Pra quem fica o dia inteiro no computador. Eu trabalho, eu não tenho tempo de ficar operando o dia inteiro. Trabalho, faço outras coisas aqui. Ó, segurou bem na região central aqui. Segurou bem na região central. Bateu aqui no centro do canal no 0.5, no 50% de Fibonacci. Caiu. 50% é uma região de suma importância. Caso ele venha a romper esse 50%, ele vai ter um reteste de novo em 10.728. E depois ele faria o quê? Pode subir aqui pra 11 mil dólares, mais ou menos. Se ele tiver força pra romper 10.730, ele pode subir 200 dólares. Ah, Daniel, o que adianta saber isso? Adianta, ô meu espertão, que você vai fazer o quê? Uma compra em 10.730 pra sair com o alvo final em 10.921. Você vai ganhar cerca de 1.7% de lucro fazendo a sua operação. Ah, é pouco? Cara, bota na poupança pra você ver quanto tempo leva. Não leva pelo lado ambíguo da coisa, hein? Pelo lado ambíguo de cunho sexual. Mas bota na poupança pra você ver quanto dura. Você leva cerca de... Acho que a poupança tá vendendo 0.2 ou 0.3% ao mês. Mais ou menos isso daí, tá? Olha só, você leva 6 meses de poupança, um trade que você pode conseguir aí em 1 hora, 2 horas. De repente pode durar o dia inteiro, mas enfim, você consegue fazer esse lucro. E lembrando que se você é mais conservador, que é o meu caso também, você pode sair com metade do seu capital. Aqui, na verdade eu não sairia com metade do capital, eu simplesmente subiria stop. Certo? Então como que eu tradearia aqui no caso? Eu faria da seguinte forma, cara. Eu entraria aqui no rompimento dessa região. Tá em 10.736 mais ou menos. No momento que o preço batesse em 10.820, eu simplesmente jogaria o stop com tudo pra cima, stop break even. Nós teremos um stop break even. No qual, se eu fosse topado, eu seria no 0 a 0, eu pagaria uma percentagem mínima de taxa de corretagem, mas seria coisa pouca. Eu jogaria o stop pra cá. Beleza? O stop inicial meu seria... Não posso deixar o stop muito longo. Então o stop inicial seria abaixo do centro do canal aqui. A partir do momento que eu pegasse aqui, eu jogaria o stop break even. E a partir do momento que ele batesse nesse topo, eu seria com 1.7% de lucro da operação. Mas isso só se o Bitcoin romper 10.736. Eu passei um sinal pra turma do grupo, do grupo VIP. Se você não tá no grupo VIP, aqui embaixo mostra como você deve proceder pra fazer parte do nosso grupo VIP. A gente tá com uma taxa de certo muito boa pela fortuna de 30 reais por mês. Você vai pagar 30 reais por mês, cara, pra ter muito mais lucro do que você teria provavelmente operando sozinho. O mercado é muito complicado. Então se você é novo no mercado, se você não sabe operar muito bem, se você não sabe fazer sua análise muito bem, Você pode entrar no grupo de sinais nosso e a gente instrui você legal ali. A gente tá realmente com uma média muito bacana. Recentemente a gente fez um trade que deu cerca de 20% em uma hora de duração na I-Fi. Que é uma criptomoeda de economia descentralizada, finanças descentralizadas. Que é o que tá na moda no mercado de criptomoedas, são os tokens de finanças descentralizadas. Beleza? No mais a gente tá com um trade na SXP. Quase fomos estopados ontem. Rapou no stop nosso. Não tomamos stop. E tem chance ainda de a gente sair da operação com lucro. Então, já tem um bom tempo que a gente não toma stop. Ontem a gente tinha aconselhado entradas no Bitcoin e no Ethereum. Não deu muito certo. A gente acabou pedindo pra encerrar a operação. Quem conseguiu encerrar na lata, ali no preço de entrada, fez bem. Quem não conseguiu, acabou tendo um pequeno prejuízo. Mas nada lá muito sério. Nada em comparação dos lucros que a gente teve no domingo passado. O domingo passado foi um dia que todo mundo lavou a égua. Quem não lavou a égua, rapaz, o céu perdeu uma oportunidade de ouro. Mas, enfim. Tá lá. Grupo de sinais aqui embaixo. Já aproveita e curta esse vídeo. Se inscreva no canal, se não é inscrito. E vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Então é isso, ó. Bitcoin tendo que romper toda essa região aqui pra, de repente, andar. Tá? Vamos ver se ele chega até os 11 mil. E se conseguir romper essa faixa dos 11 mil, a gente pode vir testar ainda o 11.123. Certo? A gente pode testar essa faixa de 11.123 aqui. Testaria os 11 mil, depois os 11.123. Então você vê que o Bitcoin tá subindo praticamente de 100 em 100 dólares aí, aproximadamente, tá? É a tendência que ele realmente vá subindo bem devagar, caso ele vá subir, pra depois, quem sabe, ele perder a força compradora, cair e derreter por volta dos 9 mil dólares e vir testar gaps ali naquela região. Lembrando que, se ele inventar, existe sim a chance dele fazer isso? Eu não acho lá muito provável, mas existe a chance, sim, dele resolver agora corrigir toda essa alta aqui. Sim, senhor. Repara que até o momento ele não fez uma grande correção. E tem uma chance dele inventar de corrigir toda essa alta. Daniel, você acha que isso vai acontecer? Não, as chances disso acontecer são mínimas. Porém, pode ser que aconteça, eu vou considerar essa sombra aqui, e se ele resolver corrigir toda essa alta que nós tivemos aqui, numa paulada só ele vem testar pelo menos aí os 7 mil dólares aí, aproximadamente, tá? 7 mil, 6 mil e 900 dólares, certo? Acho que isso vai acontecer? Não, particularmente não. Pode acontecer? Sim. Tem estudo pra isso? Tem. Se a gente considerar tudo isso daqui como uma fractal 1, e até é lindo que isso aconteça, seria ótimo que isso acontecesse, eu vou te dizer porquê. Isso daqui seria uma fractal 1, tudo isso daqui seria uma fractal 1 de um longo prazo, vamos dizer assim. Ele faria uma correção até o nível 2, e depois a onda 3, cara, seria gigantesca. A onda 3 seria gigantesca. Então nós teríamos uma onda 3 realmente interessantíssima, que poderia ir no mínimo, no mínimo, para 23 mil dólares, tá? Se isso daqui tudo fosse uma fractal 1, 2, 3, aí realmente nós teríamos uma onda 3 muito forte, realmente muito interessante, tá? No mínimo 23 mil dólares, no máximo aí, uma onda 3 indo até 48 mil dólares, 50 mil dólares. Então seria realmente bem interessante ver o Bitcoin fazer algo do tipo assim, tá bom? Por fim, a gente vai olhar só no par com o USD Coin, pra eu ver em tempos gráficos menores. Que aqui eu tracei toda uma série de 5-mates que já foram perdidos, olha só. Já perdeu tudo, tá vendo? E mostrou essa região como resistência, segurou aqui bem no centro do canal e começou a cair. Realmente, eu havia traçado, mapeado tudo isso daqui, ele perdeu tudo numa paulada só, segurou aqui embaixo, não aguentou muito tempo, né? Compeou dois níveis acima. Não aguentou continuar subindo e caiu, derretendo aí o preço. Análise de sentimento, pessoal. Vamos ver como que o mercado tá nesse momento. Market Depth, cara, 3.2, né? Pode cair mais, tá? Tem condições de corrigir mais. Enquanto ele estiver aqui acima dos 15, 20%, pode cair mais, tá bom? 15, 20% negativo. O CoinFarm, ele tá praticamente neutro, né? Então indica o quê? Que o preço pode, sim, tomar uma decisão, mas vai tomar uma decisão a passos muito lentos, né? Dificilmente a gente vai ver pumps ou dumps no Bitcoin entre hoje e amanhã, certo? Pode ser que amanhã à noite, assim, aconteça alguma coisa, mas eu acho difícil. Acho que a gente vai ficar lateralizando, como eu disse, provavelmente um fim de semana chato aí pela frente. Beleza? Fear and Greedy. Mercado com medo, isso é bom, isso é interessante. O mercado precisa estar com medo, por quê? Porque temos que ter sardinhas fazendo vendas na hora errada, sempre que o mercado tá com medo, é interessante você comprar. Eu não sei se você ouviu, mas operando no mercado financeiro, é interessante que você compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Ou seja, compre quando tiver todo mundo morrendo de medo, desesperado, falando que o Bitcoin vai morrer, xingando o Bitcoin, falando que o Bitcoin é uma fraude, Bitcoin é uma bolha, Bitcoin é isso, Bitcoin é aquilo. Quando todo mundo fala isso, você compra. Quando todo mundo fala assim, cara, Bitcoin é maravilhoso, Bitcoin é sensacional, Bitcoin vai revolucionar o mundo, coisa do tipo, que é quando o mercado tá na ganância, você fica esperto pra, de repente, vender. Então é isso que você tem que tomar cuidado. É claro que não é porque tá no 41 que você vai sair comprando, mas você já começa a ficar esperto. Porque caso o gráfico, a análise gráfica, dê oportunidade de você fazer uma entrada agora, vai ser mais interessante, realmente, você comprar aqui do que comprar aqui. Pelo menos a sua razão e risco retorno vai ser bem melhor aqui do que aqui, né? Quando ele tava até semana passada indo em 79, né? Até anteontem mesmo. Ele tava em 83, né? O fair grade extremamente ganancioso, né? Um absurdo. E do nada, de 83, ele despencou, né? Ele caiu um pouco pra 79, de 79 despencou pra 40. Pra você ter uma ideia, como o mercado ficou com medo aí, desta queda toda que teve agora, tá? Tensor charts, pessoal. No diário, cara, temos ainda muita baleia interessada em comprar pelo menos 9.800, hein? Então a gente tem instituições, instituições são as pessoas que controlam o mercado. Nós temos instituições querendo comprar nos 9.800. Então o preço caiu pra 9.800, ainda não foi sanado tudo isso e as pessoas ainda podem querer comprar em 9.800 aproximadamente aqui, tá? Temos o quê? A BitMEX. A BitMEX. Na qual a maioria das baleias seguem apostando em short. Isso é extremamente bearish para o preço, entendeu? Então se torna realmente possível o mercado ter uma queda. Porém a principal baleia tá apostando na alta. A principal baleia tá apostando na alta. Mas as demais estão apostando na baixa. Isso daqui pode muito bem influenciar o preço a cair. E por um outro lado nós temos também muita sardinha apostando que o preço vai cair. Então o que isso daí indica? Pra que o mercado ande para o lado que as instituições querem, a gente precisa ter o quê? Muita sardinha pensando o contrário, pensando na contramão do que elas estão pensando pra fazer o preço gerar certa liquidez e cair. Pra fazer o ativo ter certa liquidez e cair. Ou seguir na mão que as baleias querem. Aqui nós estamos o quê? Com sardinha pensando igual baleia. Então é uma situação diretamente proporcional. Quando a situação é diretamente proporcional o mercado não anda. Então o mercado consolida. É o que tá acontecendo agora. Consolida até que as baleias consigam armar uma armadilha para as sardinhas. As sardinhas caem nessa armadilha. Sejam liquidadas e gerem liquidez. Pra que as baleias joguem o mercado pra baixo. Então provavelmente a gente vai ter sim uma altinha no preço. Pra enganar a sardinha. Pra fazer uma armadilha. Tá? E o preço pode derreter depois. Ou então me torno mais bearish ainda. Acreditando que o preço pode cair. Porém, num curtíssimo prazo, pros próximos dias, eu reitero. O preço pode sim subir pra R$ 11.200. Então agora mais do que nunca eu confirmo sim. Que o preço pode subir pra R$ 11.200, R$ 11.300. Pra depois cair pra R$ 9.200. Coisa do tipo. Tá bom? Por fim, Binance Futures. Nós temos aí a grande maioria das pessoas aí apostando. Pouquinho mais na alta do que na baixa. Certo? É passar um dia praticamente apostando mais na alta do que na baixa. Isso faz com que o mercado suba um pouquinho. Mas logo, logo pode inverter a mão. Então sim. Por curto prazo, eu imagino o mercado realmente caindo. Tá, pessoal? Imagino... Perdão. Eu imagino o mercado subindo levemente. Porém, pro longo prazo, a tendência é realmente que ele caia. E eu tava aqui me esquecendo de falar, né? Mas eu comentei do mini índice da Ibovespa. Provavelmente, nós vamos ter mais uma pequena queda na próxima abertura do mercado. Que vai ser terça que vem. Acredito não. Vai ser na terça que vem. Eu acredito que nós possamos ter aqui o que é um Okoi. Então, ombro, cabeça, ombro invertido. Certo? Possamos ter o ombro, cabeça, ombro invertido. Caso ele rompa a região aqui dos 101.800. Vamos colocar aí 102.000. Certo? Eu acredito que esse Okoi pode levar a gente pra 103.000. Então, a bolsa de valores nossa aqui do Brasil, muito provavelmente, vai começar a semana caindo. Ela vai cair pra fazer o ombro aqui. Esse ombro direito. Depois, ela vai subir. Então, ela pode cair até 100.000 pontos de novo. Ela pode cair até 100.000 pontos de novo. Pra depois subir pra 103.000. E aí, depois, ela toma a decisão se vai subir mais, se vai cair, o que é que ela vai fazer. Eu já dou spoiler aqui. Acredito que ela vai realmente cair mais. Tá bom, pessoal? Acredito que ela vai realmente cair mais. Certo? Então, é isso. Vamos encerrar aqui. E aí, gente. Eu volto, pessoal. Não sei se volto na segunda. Sábado e domingo eu não volto. Já é de praxe mesmo. Sábado e domingo eu tiro fim de semana de folga. Já é de praxe. É natural eu fazer isso daí. Certo? Agora, segunda pode ser que eu volte. Existe a possibilidade de eu voltar. Não é certeza, mas existe a possibilidade de eu voltar. Se não voltar na segunda, na terça, no máximo, estamos aqui. E terça, a gente vai com live. Se eu não voltar na segunda com vídeo normal, como esse daqui, a gente volta com live. E as lives nossas são, normalmente, bem extensas. Dá mais de duas horas de live aí, normalmente. Porém, a gente conversa bastante. Eu troco ideia com o pessoal. É bem bacana. Vale a pena você ficar de olho nas nossas lives. Fechou? Por esse vídeo é isso. Tenha um ótimo fim de semana. Se a gente não se vê, então tenha um ótimo feriado. Falou, fui. Adiós. Tchau. Tchau.